Olá, tudo bom? Nesse vídeo de hoje eu vou falar para você as principais causas da hipertensão arterial ou pressão aumentada, pressão alta. Vou te explicar por que que ela acontece, como ela se desenvolve no seu organismo, como a nutrição pode te ajudar a evitar que ela apareça ou até mesmo controlar a pressão alta. Então fica comigo até o final que você vai adorar esse vídeo. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, aproveita agora, se inscreve no canal, ative o sininho, aqui tem vídeo novo todos os dias, você não vai querer perder. Se você conhece alguém que está preocupado com essa questão de pressão, se tem algum problema de pressão alta na família, compartilhe esse vídeo, vamos juntos ampliar essa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal, poder ajudar o maior número de pessoas possível. A pressão alta normalmente é uma doença silenciosa, muitas pessoas passam anos e anos sem saber que tem pressão alta, porque simplesmente não checam a pressão, não fazem aquele exame periódico com o médico, ou mesmo na farmácia, para verificar como está a pressão. Então, normalmente os sintomas aparecem no começo, depois desaparecem, eu falo mais sobre isso no meu vídeo, sobre esses sintomas da pressão alta, sugiro até que você assista, se você ainda não viu, mas vamos determinar aqui agora quais serão as causas da pressão alta, porque que a pressão do nosso sangue aumenta. Antes de falar especificamente sobre isso, eu quero te lembrar o que é pressão alta. É só a gente lembrar mais ou menos de uma mangueira, se a gente tem uma mangueira muito fininha, essa mangueira vai passar... O fluxo de água nessa mangueira vai passar com mais pressão, com mais força, do que se a mangueira fosse larga, maior. Então a pressão alta acontece muito quando há um estreitamento da luz dos capilares, dos vasos sanguíneos, quando há algum tipo de depósito na parede desses capilares, normalmente gordura ou placas de ateroma, ou quando há um excesso de força do coração para bombear, e normalmente essas três situações podem acontecer até mesmo ao mesmo tempo. Então, como eu te falei, as causas da pressão aumentada, da pressão alta, da hipertensão arterial, podem ser uma causa primária ou uma causa secundária. A causa primária é mais ou menos relacionada à idade, é um certo tipo de progressão natural que todo mundo passa, porque os vasos sanguíneos, com o passar do tempo, com a chegada da idade, vão ficando um pouquinho mais rígidos, e então a luz do vaso, por onde o sangue passa, isso vai se estreitando o diâmetro do vaso, então a pressão arterial tende a aumentar. Isso é progressivo, isso é lento, isso acontece com a idade, com o passar da idade, com a grande maioria das pessoas, mas lá para o fim da vida, mas lá para a velhice. A causa secundária está muito relacionada a outras questões. Muitas vezes outras questões de saúde associadas, como por exemplo, o problema de tireoide, problemas na glândula adrenal, problemas na secreção de hormônio, ganho de peso excessivo, sedentarismo, então questões do estilo de vida também estão relacionadas, uso de algum tipo de medicamento, uso de bebida alcoólica. Eu vou falar mais do que você pode tentar modificar na sua vida, na sua alimentação, no seu estilo de vida, para evitar o aparecimento da pressão alta. Existem alguns hábitos que a gente tem no dia a dia que podem contribuir, em conjunto, para o aparecimento de uma pressão mais aumentada, para a hipertensão arterial. Eu não estou querendo dizer que elas causam hipertensão, mas podem causar um cenário favorável ao aparecimento da pressão arterial, quando você junta dois, três ou mais desses hábitos ruins. Vou começar dando um exemplo. A gente já sabe que o sedentarismo está muito relacionado ao aumento da pressão arterial, a piora do aparelho circulatório, de uma maneira geral. Então, se você conseguir acrescentar alguma atividade física no seu dia a dia, ponto para você. Você vai estar conseguindo regularizar a sua pressão arterial a médio e longo prazo, e talvez até mesmo evitar que a sua pressão aumente, ou então que ela aumente mais precocemente. Outra questão interessante, o tabaco. A gente já sabe que o tabaco, a nicotina, o cigarro de uma maneira geral, porque tem muitos componentes químicos maléficos presentes no cigarro, eles fragilizam a parede do vaso e com isso eles também podem contribuir para o aumento da pressão arterial. Então, parar de fumar é uma ótima estratégia. Pessoas que não bebem bastante água, pessoas que não se hidratam corretamente, também são mais suscetíveis a terem algum tipo de problema circulatório, até mesmo aumento da pressão, porque quanto mais água você bebe, mais você consegue urinar e excretar o excesso de líquido do seu organismo. Pode parecer um pouco contrassenso falar isso, você pode dizer, ah Patrícia, justamente o oposto do que eu imaginava, eu não queria ficar inchada, eu não queria ter pressão mais só que você não bebia água, mas quanto mais água você beber, mais você vai conseguir urinar e controlar a sua pressão. E também, ainda falando dessa questão do equilíbrio do seu plasma, do sangue, enfim, da concentração de líquidos no seu corpo, a gente tem que falar da quantidade de sal que a gente consome no dia a dia. Claro que para as pessoas sódios sensíveis, isso afeta diretamente a pressão arterial, mas se a gente for parar para pensar que o excesso de sódio, de embutidos, de alimentos industrializados por si só, fazem com que você tenha mais acúmulo de líquido no seu organismo, e isso também prejudica o bom funcionamento circulatório e pode aumentar a pressão arterial, faz sentido a gente diminuir o máximo possível o consumo desses alimentos. Um outro grande fator de risco para a sua pressão arterial ficar mais aumentada é o sobrepeso ou obesidade, não só porque você vai ter mais sangue circulando no seu organismo, mas há mais comprometimento dos vasos, das artérias, comprometimento circulatório mesmo. Então, muito provavelmente, se você está acima do peso, com obesidade, sobrepeso, pode ter algum tipo de placa de heteroma, acúmulo de gordura na pele dos vasos, que aumenta a pressão arterial. Eu tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre como emagrecer de uma forma mais saudável, várias receitas gostosas, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para poder te ajudar mais ainda. Outro fator de risco é o consumo abusivo de bebidas alcoólicas. A bebida alcoólica pode causar uma desidratação no seu organismo, pode causar um ganho de peso, muitas pessoas às vezes esquecem que a bebida alcoólica também contém calorias e pode prejudicar o seu programa de emagrecimento, o seu foco com relação a isso, e a bebida alcoólica também pode interferir na eficácia da sua medicação para o controle da pressão arterial. Então, já tem vários estudos que comprovam que quando as pessoas diminuem ou param de consumir bebida alcoólica, elas conseguem ter um melhor controle da pressão arterial. Então talvez seja uma opção para você pensar em modificar na sua alimentação do dia a dia, no seu estilo de vida. Além dessas causas fisiológicas, existem algumas causas emocionais que fazem com que a sua pressão arterial aumente. Então se você anda muito estressado, muito ansioso, ou às vezes deprimido, pode ser que a sua pressão arterial fique mais suscetível a aumentar. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal falando sobre os sintomas de ansiedade, dando algumas dicas de como você pode melhorar essa questão de estresse, ansiedade no seu dia a dia. Inclusive, eu sugiro fortemente que, se você está aqui no vídeo por conta dessas questões emocionais, dá uma olhadinha no meu vídeo falando sobre valeriana e sobre o maracujá, que você pode tirar algumas informações interessantes para você. E você, agora conta para mim aqui embaixo, você tem pressão alta? Qual foi a causa da sua pressão aumentar? Foi alguma coisa física mesmo? Algum problema de saúde? É por relação à idade? Você teve algum problema emocional? Me conta aqui embaixo, que eu vou adorar saber o que está acontecendo com você. Deixa sua curtida no vídeo, porque isso me ajuda bastante. E se você é novo por aqui, não perde mais tempo, se inscreve agora no canal, ative o sininho. Eu tenho vídeo novo todos os dias, sobre várias questões de saúde, benefícios dos alimentos, dicas para a sua vida ser mais saudável, você não vai querer perder. Até a próxima, tchau, tchau.